Fala, meu povo! Tudo bom com você? Vários conteúdos chegam no catálogo da Netflix em outubro de 2018, mas, como sempre, outros tantos serão retirados do catálogo também. Bora descobrir quais são eles? Não! Eu sei que a gente fica ansioso pra saber as estreias, e tem alguns conteúdos que estão no catálogo da Netflix que a gente acaba postergando começar a assistir porque tá lá, é seguro. E virou a nossa estante de DVD, a gente acha que tudo que tá ali a gente pode assistir o tempo inteiro. Não é assim que funciona. Se você não sabe, dentro do catálogo da Netflix, dentro de cada conteúdo, tem uma aba chamada Detalhes. Nessa aba, você consegue ver exatamente qual é a data de término do contrato da Netflix com aquele conteúdo. A maioria dos conteúdos que tá lá disponível no catálogo hoje não é o original do streaming. Então, eles têm contratos com datas pré-definidas pra tirar esses conteúdos, a não ser que eles renovem os contratos. Seis conteúdos estão pré-disponibilizados a terminar os seus contratos em outubro desse ano. Se por acaso você estiver começando algum deles, corre! Deixa de lado os originais da Netflix e se joga pra dar tempo de você consumir absolutamente tudo que você quer. Bora lá, então, pra lista que você tem muita coisa pra assistir. Se prepare pra dar adeus para as duas temporadas de The Expanse que estão na Netflix. Essa é uma série de ficção científica, tem uma galera que é completamente apaixonada. Então, fica a dica pra você. Vá se despedindo aos pouquinhos nos próximos dias, porque ela tá dando adeus pro catálogo agora em outubro. Outra série que também é super recomendada por todo mundo aqui no canal, inclusive pelos comentários, é a série The Fosters. Ela tem quatro temporadas e também está dando adeus pra Netflix agora em outubro. A série Revenge, que na época que estava sendo exibida, explodiu a cabeça de uma galera com aquela sensação de vingança, tramas maquiavélicas, fulano pegando ciclano pelas costas, enfim. Sai da Netflix e agora em outubro também as quatro temporadas da série. Então, se você ainda não viu e por acaso tinha alguma curiosidade, corre que esse é seu momento. Essa me chocou, porque ela me deu medo de séries mais antigonas saírem do catálogo, tipo Friends. Netflix, me ouça, não tire Friends do seu catálogo. Ela é minha zona de conforto ali naquele streaming. Criminal Minds tá saindo da Netflix com as suas 11 temporadas. Você tem noção do que são 11 temporadas sendo retiradas da Netflix de uma vez só? Meu coração chega a palpitar quando eu penso em séries como Friends, Gilmore Girls, That 70's Show e tantas outras que a gente acha incríveis. Pelo amor de Deus, Netflix renova esses contratos. Uma série que eu tenho certeza que vai deixar muita gente triste, porque todo mundo é fã, todo mundo ama, é Death Note. O anime vai sair da Netflix e não pense que só porque o streaming produziu um filme original, ela detém os direitos eternos sobre o anime original também. Isso não acontece. Então, se você é fã de Death Note, a partir de outubro você vai ter que se contentar com aquele filmeco que a Netflix produziu. E a notícia que ninguém espera, que ninguém estava preparado pra receber. As duas temporadas de Rick and Morty serão retiradas da Netflix. Estava todo mundo perguntando o tempo inteiro em todas as redes sociais da Netflix quando a terceira temporada seria disponibilizada no catálogo, pois então não vai ser nem tão cedo, já que eles têm data limite para exibir Rick and Morty duas temporadas apenas. Vamos ver se eles renovam mais uma vez. Em 2017 aconteceu exatamente a mesma coisa nesse período. Rick and Morty ia sair do catálogo deles no dia 1º de outubro de 2017 e eles acabaram renovando o contrato e estenderam por mais um ano. Agora estamos naquele dilema novamente. Será que com a contratação de uma nova temporada de Rick and Morty, da 4ª temporada, e com a não exibição da 3ª temporada até hoje no catálogo da Netflix, eles conseguem estender esse contrato mais um pouco? Comenta aqui embaixo qual dessas séries você ficou mais triste por sair do catálogo da Netflix e qual série, pelo amor de Deus, você quer que a Netflix não tire do catálogo porque é a sua zona de conforto também. Beijo e até daqui a pouco. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma